Estamos de volta para falar do segundo dia do encontro que reúne os governadores do Sul e do Sudeste do Brasil em Florianópolis. Hoje teve a assinatura de uma carta de compromissos entre os chefes dos sete estados. Reportagem de Ronaldo Penido. O dia foi movimentado nas reuniões do Consórcio Integração Sul-Sudeste. Aos poucos os trabalhos começam a mostrar resultados, com a assinatura de uma carta de compromissos. O consórcio começa a apresentar resultado e aqui sai de Santa Catarina mais fortalecido do que nunca, porque passamos a ter CNPJ, a ter força de lei, poder fazer contrato, poder fazer licitações, poder fazer contratações, enfim, em parceria a todos os estados, em todas as áreas. Na pauta também estão obras que vão beneficiar os estados. Possivelmente nos próximos dias nós vamos estar anunciando uma grande obra para Santa Catarina e o Paraná, que vai atender os dois estados e que vai ajudar a transformar esses dois estados em regiões importantes. Os integrantes do grupo participaram de reuniões nas câmaras de eixos temáticos, divididos em segurança pública, governo, economia, meio ambiente, saúde, educação e desenvolvimento humano. No segundo dia de reuniões do COSUD, Santa Catarina assumiu a coordenação de dois grupos de trabalho, ambos ligados ao meio ambiente, a Câmara Temática de Gestão de Riscos e Desastres e a Câmara Temática de Economia Verde, Transição Energética e Crédito de Carbono. A proposta prevê a adoção de fontes de energia renováveis e o combate às emissões de carbono. Possamos nos preparar dentro dos estados em fazer a comercialização de créditos de carbono. Nós temos muita área de floresta, de mata atlântica, então a gente quer que essas áreas, elas possam gerar os créditos de carbono, que é o sequestro de carbono que essas florestas estão fazendo, de toda a questão, por exemplo, da poluição dos automóveis, tudo isso gera emissões de carbono. E aí nossas florestas captam isso. Então nós queremos que essa captura, todo esse ativo que a gente tem, isso seja transferido em créditos para que a gente possa, com o juntamento e dentro do mercado regional, comercializar isso e trazer recursos para dentro dos estados para aplicar em políticas públicas ambientais.